Estou aqui nessa luta, já venho de duas eleições, estou na terceira, estou nessa luta, espero que Deus nos ajude, a população entenda que temos que botar pessoas lá competentes para representar o povo do nosso município. Em nome de Jesus, estamos trabalhando dia a dia na rua do nosso bairro, embolando esse carrinho que você vê aí, mas estou na luta, estou firme e forte, estou em Deus, em nome de Jesus, eu irei chegar lá. O que é que o senhor propõe? Eu proponho como assim, como vereador que eu proponho, depois de eleito, não ser aquele vereador lá na Câmara, cabeça de catenga, irei lutar pela população, irei fiscalizar o dinheiro público, da saúde, da educação, do lazer, irei fiscalizar mesmo, porque isso sim é o papel do vereador. Depois de eleito, esse é o papel do vereador. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, Ivone, Deus abençoe a você e toda a população.